Agora sim, já temos vinheta e já temos aqui a nossa enquete. Olha só, tá tudo certo pra gente começar a falar pra vocês então sobre esse mitos e verdades. Olha só. O resultado não mudou muito, né? A pergunta tá lá. Pra atividade física dar resultado, é preciso sentir dor? 37% das pessoas disseram que sim e 63% disseram que não. Quem vai esclarecer pra gente, trazer essa explicação aí, é o Marcelo Henrique, que é personal trainer. Marcelo, isso é mito ou é uma verdade? Conta pra gente. Bem, pessoal, isso é um mito, tá? A atividade física, ela não pode ser comparada com o sinônimo de dor. É possível ter ótimos resultados, tá? Treinando de formas mais leves, moderadas. O que importa realmente é cada um treinar de acordo com o seu nível, de acordo com o seu ritmo e de acordo com a sua intensidade, tá? Existe também, gente, a dor pós-treino, que é normal em relação ao processo. O que é essa dor? Quando a gente treina, a gente tem um esforço muscular muito grande, por causa da intensidade. Com isso, acontecem microlesões no nosso tecido muscular. E esse tecido muscular, ele acaba causando um processo de inflamação. Com isso, as dores musculares, ela pode ocorrer de 24 a 72 horas. Dependendo da intensidade do seu treino, essa dor muscular pode durar até uma semana. Então, a dor muscular tá relacionada a isso, a questão pós-treino. Mas, relação à dor, significar resultado, isso é um mito. Tá muito bem explicado pra alegria de todos nós, né, Marina? Então, não necessariamente temos que sentir dor. A maioria do pessoal lá das redes sociais acertou, então, viu? A maioria do pessoal lá das redes sociais acertou.